Música Meu caro Você vai derrubar minha mão no chão, mano O que eu vou levantar? Bota a mãozinha assim Caralho Olha o vermelho da minha mão Vai ter a vingança agora, parceiro Ah não, mano, vai doer muito Ai, caralhas Beijo, mãe Beijo, pai Não, ele de ida falso com O F.A. e o S.O. maiúsculo E o L minúsculo E aí, Paulão? Pera, eu vou passar pra gerente Beleza Alô? Pois não É a gerente? Exato Gerencia a minha piroca Gerencia ela no teu cu Entendeu? Olha só, se você não tem o que fazer Você procura o que vai fazer Porque eu vou pedir pra rastrear aqui Rastreia aí Rastreia aí essa bosta Entendeu? Vou pedir pra rastrear Aí o negócio não vai ficar bom pra você Rastreia aí, caralho Entendeu? Entendi Salve, caralho Vamos lá matar os caras, mano? Vamos Caralho Que louco, tio Começa suas combadas, parque Eu giro que eu não vi a ravina, mano Brinquedo Oi Tô aqui morto Você tá morto? Olha o tamanho da ravina E eu falei, caralho Eu pensei que era só um buraquinho Eu falei, caralho Não vou parar mais de cair Uma pena que eu estou solitário Sem ninguém Eu estou sozinho Acalme-se, Kaique Estou checando para te salvar Onde está você? Cheguei, calma Kaique, não pule A minha vida é uma merda, cara Eu vou pular Cara, não pule Tanto jogos de beisebol Que a gente pode jogar Eu não quero jogar jogos de beisebol, não, mano Se você pular, eu pulo também Ah, eu vou pular, então Então pula Pula, cara Daí a gente estava cantando Esperando o metrô Quando de repente Chega uma mulher do nada E começa a cantar também Daí a gente cantou várias músicas Daí, meu amigo Geral começou a cantar também O que? O que? O que? O que? Quer saber? Vamos pra você Você vai sentir tudo de pior, mulher do mundo Agora se sair de camarote Eu me dei do gelo Toma no cirote Um tiro na barada Toma no cirote Eu vou te atrapalhar, seu camperzinho Seu camperzinho Você é um camperzinho É isso que você é Eu morri Para de atrapalhar Ah, meu Deus do céu Olha que jogo defeituoso Tá vazando água aqui Chama o encanador aí, parceiro Eu não vou jogar um jogo assim, não Não posso Não dá Não dá Só acabou a luz Mas tá tudo bem, galera Fica tranquilo Aí, voltou Voltou Todo mundo feliz E aí, tipo, rola Belezinha? E aí, tua mãe? O Fuscão Tá bem? Tá bem? Tá bem? Tô com saudade dela Tá mesmo? Tô, velho Pô, mano Mas fala aí Ela falou que tu não aguentou ela, não Ah, mano Mas pra aguentar aquela gorda é foda, hein Mas ela falou que teu pai pequeno, cara Tá aquele bundão dela Precidiu um mapa, mano Ela falou que tu não fez nem cosquinha, cara Ela falou que tu broxou E o teu pai, aquele corno Como tá? Posso comer ele também? Pera aí Vou passar pro policial aqui Passa aí, passa aí Alô? Alô? Oi E aí, mano Belez? Beleza, quem fala? Tu é o policial? Quem tá falando? Eu tô procurando um carro aí, mano Igual a tua mãe Soca de neve, só o seu braço tá bugado Anão 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 Eu tô procurando um anão Anão Oi Elza, amiga, posso contar uma coisa? Pode contar Eu tô procurando o meu amiguinho Foda-se, foda-se Foda-se, anão Seu culo Não mata Ó, tem um cara aqui, matou todo mundo Anão, cadê os meus anões? Aí, meu Deus Caraca, para de falar desses anões Ai, mãe Estou fazendo o piso da casa Pra ficar maneiro Sai, filho da puta Nossa, que princesa ogra, velho Eu quero encontrar aquele anão O anão zangado Caralho, para de falar dessa porra Desse anão, mano É, 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 é Deixa eu pegar a madeira Filho da puta Caralho Caralho, meu Deus Meu Deus Todas as princesas reunidas Tá faltando só o meu Anão Anão Eles querem dar uma de engraçado Mas o problema é que eles não generalizam a porra do vídeo O vídeo tem que ficar naturalmente engraçado Daí vem um cara falando que está à procura do anão Anão Quem foi a vagabunda que jogou água aqui, caralho? Mulher, tu para com isso, viu Rapariga velha de quinta Ai, vamos lá, moquinha É, fez o terceiro gol, hein Tá preparado? Tô preparado Ai, velho Não faz isso não Por que você levanta, eu tô sentado? Oxi Ai, nossa Nossa, que piada Essa doeu Você não tem cinco reais? Você pode se cober Seu bosta Ó, ó lá no meio, ó Não, aí não é o meio não, mano Não, não Não é no meio Ah, não, cara Eu não vou mais dar paz Aí, ó Só fazer De novo, de novo, mano De novo Não, você tirou Eu não sou vidente, você vai chutar em mim, cara Pelo amor de Deus Porra, você tem problema na minha cabeça? Corta um Cadê você? Sai Tá, Kaique Não, 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 não Não, Kaique, você tá achando que eu sou vidente Você tá achando que eu sou Vou ter que fazer essa porra desse gol, mano Ó lá, faz agora Vai, ele vai defender Cadê você? Não dá, não dá, não dá, não dá Não quer fazer gol, não quer fazer gol Ó lá, retardado, retardado Kaique, retardado Retardado Kaique, retardado Kaique, eu não vou mais dar paz Senão a gente vai pegar por aqui Kaique, você me ama? Não Ah, não, é pra falar assim? Ah, tá, volta, volta Kaique, você me ama? Fala na boca, vagabunda Eu te odeio Eu te odeio Volta pra ele A gente vai pro meio Vem, vem, vem Tô aqui Volta pra ele Que a gente consegue dar esse pulo? Faz ponte, faz ponte Não dá Ai, meu Deus do céu Eu não acredito, mano Ah, mano Na moral, dá vontade de se matar as vezes, velho Ai, ai, cara Ai, ai, ai 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 Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Mas quando for assim tu não briga com quem tu não conhece não, valeu Tu não me conhece pra ficar brigando comigo, por favor, um da minha mãe Pô, foi mal, cara A Sheila tá aí não? Caralho, parceiro Pô, tem nenhuma Sheila que trabalha aqui não, valeu Sheila meu ovo, cara É o que? O maluco é brabo Porra Pô, eu quero uma pizza Pista pra onde, mano? Da tua mãe Pergunta se a tua mãe também, que é a tua mãe, valeu? Valeu Já é, valeu É nóis Pra você, valeu? Valeu Cuidado que você vai arrumar o pior que você na pista aí, valeu, parceiro Valeu, parceiro Pô, toma cuidado Me rastreia aí, seu cusão Me rastreia aí, seu bosta Liga pra quem você conhece Liga pra quem você conhece Da sua mãe E aí, xeracu Oi, irmão, na boa Não sei como você dá uma parada aí e perturba outra Uma parada, mas eu tô parado, cara Tô sentado Tá ligado? Na moral, na moral Pra poder atender aqui o pessoal Porra, valeu E aí, seu bostão Pô, irmão, já pedi pra tu, mano Ô, Gustavinho, cê tá triste, Gustavinho? Na moral Cê tá tri... Ô, Gustavo, cê tá triste, cara É o quê? Cê tá triste? É o quê? Cê tá triste? Pô, mano, tô triste não Não te conheço, você não me conhece Pode crer, mano Não, mas a gente pode se conhecer, cara Me adiciona no Facebook lá, cara Esse vídeo não é recomendado Para menores de 86,6 anos Vai tomar no cu, caralho Ô, filha da puta O que cê tá falando aí, Manuco? Vai se fuder, pô Vem cá, pega a minha recompensa aqui, otário A única coisa que eu pego é a tua mãe, ô, seu arrombado Foda-se Aaaaaaah Choo Choo Ai, que retardo mental é esse? Por que que eu faço vídeo pela internet Se eu sou retardado? Não sei Sai da minha frente! Ai Ai, meu Deus Desculpa Desculpa Foi sem querer, moço Desculpa Volta aqui Desculpa Uai, quanto foi atropelado aqui Ô, gente Desculpa Sério Foi sem querer, seu lixo Olha pra mim Caralho Meu carro tá andando de cabeça pra baixo Olha como eu sou o rei do GTA Pega a metralhadora Tras que comando Ai, que lindo, né? Todo mundo aqui socializando Todo mundo feliz, né? Ai, que bosta Toma no cu, caralho De novo você, mano Cala a boca, mano De novo, mano Toma de novo Cala a boca, mano Cala a hora, cara Cala a boca, maluco Porra, maluco Você tem problema? Seu lixo Caiu no conto Ah, eu caí também Puta vida Puta vida Caiu no conto, véi Se quiser pode me matar, já Daqui não vai ter como sair, não, véi Ah, mano Eu sou muito burro, mano Como que eu caí aqui, véio? Tenta que... Vai me matar mesmo? Você não tenta nem ajudar, né? Você já vai me matar Não, mas não dá pra ajudar, mano Como que eu vou te tirar daí? Eu tenho uma varagem de pescar Será que eu... Me pesca, me pesca, vai, vai Você é a sereia Não dá Vai logo Explica por que que no minigame Você não pode quebrar um bloco, cara Não sei Cai, 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 cai Cai, cai, cai Você é burro também, mano Pra que que você vai se piar na teia, mano? Cai, você não serve nem pra ajudar o seu amigo Você é burro, mano Eu, 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 eu Não sei exatamente o que que eu vou gravar hoje Eu só sei que eu quero gravar alguma coisa E eu vou entrar no Clique Jogos Tá ligado? Pra vocês verem que... Clique Jogos pra vocês verem que... É... Existem muitos jogos bons no universo As grávidas estão na sauna Que porra é essa? Posso... É... Karaokê Com vocês? Sem passar por dentro Decolar.com tem tudo pra sua viagem Vai tomar no cu, porra Quero saber de decolar Decolar, decola a minha rola na sua... Ok Estamos aqui no jogo E o menu, como vocês podem ver Mano, elas estão grávidas Elas estão grávidas, velho Ó, tô dando banho nela Vamos pegar a toalha Vamos secar ela agora Mano, que jogo horrível da porra Que que é isso aqui? Nossa, não Eu tenho que depilar o suvaco dela Mano, que jogo bizarro Quem cria isso? Pra que? A Elza tá grávida, velho The what the fuck Eu não tô entendendo nada Só tô clicando Tá falando pra eu clicar Eu tô clicando Ô Maria, conta uma piada pra mim Cara, deixa eu te perguntar uma coisa Você não tem o que fazer, não? Não, é só uma piada Daí eu paro É só uma piada, vai Ah, se contar uma piada você para É, quer dizer que não é circo não, meu Agora se você trabalha de palhaço Isso é problema seu Você é bravo, hein Não, conta uma piada aí Conta uma piada aí Conta uma piada Você deve ser perturbado, né Pleno século XXI, meu amor Jesus está voltando E você sendo usado pelo demônio Pleno século 2016, né, mano Eu vou falar de Jesus pra você Quer que eu fale? Pode falar, pode falar Não, cara Porque eu também um dia Eu fui com você Eu fui uma pessoa doença Fui uma pessoa perturbada Ficava passando um troço Ô Maria Caramba, você é chata, hein Ô Maria, ô Maria, Maria Não, parou, parou, ô Maria Maria Maria, Maria, Maria Você não para de falar, Maria Agora se eu quero falar Ô Maria Eu também procurei Minha vida toda procura Ô Maria, você não para de falar, Maria Ô Maria Ô Maria Ô Maria Você era o quê? É, eu era vazia Eu era uma pessoa sozinha Ô Maria Oi, fala Conta uma piada Caramba 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 Eu sei que você não fica quieta, mano Eu quero uma piada Ô Maria Realmente não vale a pena Maria Caramba 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 Eu vou desligar Você é muito chata Ô Maria, conta uma piada aí Tá Aí Como eu estava de falar Aí eu passeio todo o tempo Eu acho que você tem razão É verdade Não, mas eu acho que é verdade É verdade Mas conta uma piada aí Na moral Tô aqui tomando meu café, gravando um videozinho pra vocês Calma, Kaique, é só um jogo Desgraçado Vê, vamo pegar um Skype aqui, véi E aí, mano, nossa, véi Nossa, véi Não consigo digitar, tô tremendo Ô, Kaique, como você edita seus videos, véi Seus videos são muito azuis Meus videos é um lixo, mano E aí, mano Beleza, e você? Caramba, você é o palhaço assassino, mano Tenho medo de palhaço, mano Vai tomar no cu, mano Eu não quero beber, não, mano Não quero ficar bêbado Nossa, que bosta Bora, amarelo, doente Ai, que burro Nadão Vamos ver, ou vamos fundo Cala a boca Donde se cala a boca Só fala bosta Ande para fundo, que se assim no vas ver se de Ribos Bologito Brasil, brasileiro Donde vamo, boludo? Não entendi nada. Será que eu estou vivendo? Ou apenas existindo? Será que... Cês querem que eu corte essa bosta? Então eu vou cortar essa bossa, então. Caralho, o maluco é bravo, porra. Vai começar aqui o Sky Ours e, mano, nós é Lokes, vamo matar geral nossa porra. Então lembra aí por quê? Eu sou tão bonito assim? Bora! Bora! Fora do show, porra! Olha como eu tô forte, eu vou de kit mutante. O que que nós vai buscar, Bambão? O que que nós vai buscar? Nós vai buscar a vitória no HG, tá ligado? A vitória descendente, tá ligado? É ele, é ele que nós vamos buscar. Bora! Eita porra! Tá saindo da Jalo Monstro! Pior que eu vou derrubar todas essas árvores do Parque Mirabuela! Bambão! 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 Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? É o bacon! É ele que a gente vai buscar, caralho! Mas nós é bodybuilder, não pode comer gordura não! Joga isso fora, caralho! Bambão! Vomitei tudo aqui. Que porra! Aqui nós gostamos de fibra, não é água com músculo não! Não é água com músculo! Não é água com músculo! Ô Kaique! Oi! O Pinho foi ciscar e explodiu! Por quê? Porque ele ciscou na granada! Ai meu Deus! Tinha dois tomates atravessando na rua, aí um falou, olha o carro! Onde? Isso era uma piada? Era! Que deu uma vomitada aqui! Hora do show! Hora do show porra! Hora do show porra! Ajuda o maluco que tá doente! Vai virar o ano todo! Vem, cumpadi! Vem, vem, vem! Nossa! Tá uma ficha da porra aí! Vai, 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 Kaique! Vai, Kaique! Vai, Kaique! Vai, Kaique! Ai, ai, ai! Ah, ai, ai, aaaaaaaaaaah! Morre, amarrou! Ai! Cuidado, cuidado! Quiste! Não! Não! O que é diante, não? Pega o feed, Kaique! Tá uma putaria ali, tá uma putaria ali! Como que eu vou pegar, mano? Mas faz um urro aí, pra mim! Nossa, Jureg Eu tô brincando, tô procurando agir A gigantesca cabeça da minha rola Faz urro, hein, moço Faz urro Qual que é o seu nome? Não, vamos ser amigo Não, que eu não te conheço Me adiciona no Facebook Não, mas eu tô solitário, eu tô carente Que piada? Ó, eu quero um yakisoba Junto com o urro dentro Ô cara, qual que é o seu nome? Vamos ser amigo Meu nome é João André? Meu pau no seu pé Não, não queria no pé não, queria em outro lugar Alô? Alô? Pois não Faz urro Urro, alô? Sim Tem urro aí? Uva Urro Urro, urro senhor Não temos urro Nossa, Jureg O nome é Chinembox, vocês vendem comida italiana? Não, a gente vende comida chinelo e japonesa Não vendemos comida italiana Ah, entendi Mas a gente tem massa A gente tem yakisoba Ah, tá quanto aí a yakisoba? 40 reais e 40 Nossa, que caro! Caraca! O clássico de carne e frango Flango? Não, não tem todo esse dinheiro não, moça Então Tem como você fazer um desconto aí pra mim? Não, olha, a gente tem a soba boa É 16 reais Nossa! Pior ainda Temos miojo Miojo? Conta uma piada pra mim que eu tô carente Ai, meu Deus Não sei, sou péssima em contar piada Pô, moça, dá sempre decepção Nossa! Como que abre essa desgraça? Sai, porra! Mas como que abre, porra? Calma Ah, é só passar, que droga Tô vendo porra nenhuma Só tem uma tartaruga aqui Fudeu Fudeu não, negrão Ó, tô ouvindo Ai, ai, eu vou entrar dentro da casa O quê? Ai, ai, que eles tão o quê? Ai, eu vou entrar dentro da casa O quê? O quê? Tá vindo? Ai, ai, ai Não me assusta não Fecha essa janela, essa porta aí Xixi, tô ouvindo Ai, ai, a casa é muito pequena Ah, tá chumendo, tá chumendo Só fica aqui dentro, mano Mas a porta tá aberta Calma aí que eu vou fazer um negócio Aperta Z Só você precisa apertar Z, Kaique Aqui se foda Puta filha da puta Tá maluco, irmão De vir mais pra minha casa Vai pelo caralho Tá começando o Hardcore Não é brincadeira É Hardcore da zoeira Nossa, que lixo Nossa, achei mais vaca aqui, Kaique Se sua família tá aí, não é problema meu, não Acabou minha picareta Que lixo, eu não achei carvão Caraca, que bagulho chato, mano Já volto, Kaique Achei carvão Os caras já estavam desistindo já, velho Kaique, eu vou fazer uma coisa aqui pra gente, Kaique O quê que você vai fazer? Não é o que eu tô pensando não, né? Vem pra cá, vem pra cá galinha, porra Porra galinha, tá me tirando? Ah não, bora galinha, vamos Pelo menos uma, vai Bora sua vadia Cê tá me tirando, porra? Ô louco, tô ouvindo o pagode já, hein? Ô, tá bom Aí sim, ô louco, laje do churrasco Beleza, senta aí, toma uma cerveja aí, ó Aí, aí Deixa eu colocar aqui as carnes pra assar Aí sim, cachorro, moleque Deixa a vida me levar Vai loucura Ó, vou imitar o guest Vai Uuuu Boa noite É a pizzadeira do Chico? Onde que ele tá? O Chico Bento, onde que ele tá? O Chico Bento? Isso Quer falar com ele? Quero É É O momento onde você encontra Ah, tá bom então Eu queria fazer um pedido Queria fazer um pedido Queria fazer um pedido, cara Tem pizzadeira do que aí, mano? Caralho, cê tá surdo, mano? Ué? Cê tá surdo, porra? Quem? Cê tá surdo, caralho Quem? Quero pedir uma pedida Não dá Eu vou desligar, isso não dá, velho É like, like, like É like, like, like Deixa eu ver deixando o seu like aí, galera É like, like, like Cê nem sabe Ele tá muito louco Cê bebeu, né? Por que cê tá com a abóbora na cabeça? Cê tem problema mental na sua mente? Por que? Eu quero! Você é problemático? A abóbora é minha Eu peguei ela E você não vai... Ó Tem uma ovelha te olhando, cara Vai tomar no seu cu, sua escrota do caralho Lixo, sai daqui Eu não gosto de você não, sua otária Hoje eu tô bruto Tá vendo esse cogumelo na minha mão aqui? Vou jogar ele pro alto E aí você faz um drop de coelho saindo da minha mão Toda hora, beleza? Caraca, fazia muito tempo que eu não fazia isso Vai O mais da hora Não são nem os jogos São os comentários Por que quando você desce a página Parece o comentário da galera que joga, né? Que vergonha alheia desses comentários Muito legal Você acha? Nós odiamos Giovanni Paviani Sim WTF Esse é o pior jogo do mundo Quem concorda curte Ninguém curtiu É o seu cu Esse jogo é uma merda Comentar O jogo mais bosta nem pega Aff Não sei PC Quem não tem o Nietzsche não joga Eu tenho Merda, não carrega, que bosta Nossa, puta que pariu Nossa, que merda, não carrega Pura verdade Vila da puta Não carrega Porra, que jogo bosta Daí o Giovanni de novo É mesmo, três Vários pontinhos Não vou baixar Vai que tem vírus Acabei de formatar meu computador Sendo que o jogo É de navegador Mas tudo bem A gente ignora Que merda O meu não peca Espere Vai aparecer Ser Ser Executar Todos esses comentários Que eu li agora Era de apenas um jogo Vamos pra outro jogo agora Pra ver Outros comentários Chato Teu rabo Se respeite Sua mãe não te deu educação não Ruim Ruim demais Diabo Não funciona Jogos Nada a ver É uma merda Que nada Esse É um dos piores jogos Que nada Esse é o porra Porque o vetarão Essa merda Hã? Esse? Esse Eu porra Porque o vetarão Que nada Esse jogo não presta É uma boa merda Não dá para comprar Porra nenhuma É uma droga Gente, esse jogo Deve ser apagado Já Não é ela Sou eu O irmão dela Se você não gosta De Minecraft Foda-se Vou jogar todos Minecraft Block Story Precisa de unite web Né? Vai domar no cu Olha o menu Dessa porra Cheio de pinto E os pintos Tem cu Lógico Aí você vai ter que entrar Numa casinha Que cor que é o seu pinto? Não é roxo Entra na casa Caralho Eu não acredito Eu não acredito Que eu estou controlando Um pinto Oh my god Você está controlando Um pinto E se brincar Ele fica muito grande Galera Eu sou esse pinto aqui Eu sou um pinto de negão Ai o meu pinto é roxo Mano Por que que eu comprei Esse jogo? Você tem que entrar No cu do outro Mas você não pode Deixar entrar no seu cu Ai Entra no meu cu Mano Jai Vem cá Caique Ai Não Mil Uhul E aí Caiqueira E aí meu De boa Tá jogando o que aí mano Não é Minecraft não né Não Que Minecraft Você acha que eu jogo Minecraft Em pleno 2016 Tô jogando Battlefield 4 aqui É Ainda bem que você não joga mais Minecraft né Tô orgulhoso Pô mano Maior jogo Quadrático Cubático Meu É Ainda bem que você parou Você não é mais criança Fala aí Vou dar uma volta aí Depois eu volto pra gente jogar um BF Demorou Demorou Tô orgulhoso de você hein Viu mais Demorou Valeu Valeu Porra de BF Eu quero jogar Minecraft Como no trânsito O mar também possui suas regras de tráfego Os carros são como as lanchas As motos são como jet skis E os pedestres são como os banhistas E como no trânsito das cidades No mar também ocorrem acidentes As imprudências no mar podem causar acidentes tão graves quanto no trânsito Não deixe que a alegria de alguém morra Uma campanha da marinha do Brasil Para a segurança Eita porra Mata esse terrorista mano Aê Vou explodir Isso foi pelas torres gêmeas Oh hello me too Eu bati na Tem um cara me atacando Gente eu vou morrer Todo lugar que eu ia Ela aparecia Sempre Mas eu nunca percebia Eu era assombrado pela maldição da moeba Eu não fazia ideia do que estava acontecendo Ela sempre aparecia Em qualquer lugar Eu não percebia Sempre que eu virava as costas Ela aparecia E eu não sabia Eu não sei como tirar isso de mim Essa maldição é muito forte Eu tenho medo Eu tenho muito medo O melhor Bate nele Matei mesmo Ih roubei todos os itens Nossa Tá vindo um outro caíto Não dá os itens Pô Ah não Me salva aqui O cara é hack O cara é hack Esse cara é hack Meu faleceu Me salva aqui Me salva aqui Ai fudeu Fudeu O cara é aqui embaixo Tampa ai Tampa ai Webbet que tampa Vai se foder 1.8 lixo Meu mal fica todo errado Nessa merda Essa versão Na moral Na moral Eu não estou entendendo Pena que eu não te pergunto Tem vários tipos de arquitetura É aquele pra cagar Porque eu não estou conseguindo cagar Não Tudo bem Isso ai é um problema do senhor Mas eu tenho que ver Qual tipo que o senhor quer Porque tem vários tipos Tem de bandeja Tem de litrão Tem pequenininho Tem vários Eu posso provar no mercado mesmo? Provar? Porque dai eu já cago ai mesmo É Ai depende Você pode trazer o pininho E cagar ali E depois jogar fora Tá? Tchau Quais drogas você tem ai? Qual seria o nome do medicamento? É a maconha Não é drogaria ai? A gente não vem de maconha, moço E cocaína? Tem cocaína Oxe, mas que drogaria é essa? Então é moço Quais drogas tem ai? Tem não Depende da droga que você quer Essas duas a gente não vai ter Diário de sobrevivência Bom dia Quer dizer, boa noite Nesse vídeo aqui Eu vou gravar Um diário de sobrevivência Primeira dica Faça amigos Porque senão você morre Me dá comida Muito obrigado pelo pão Que isso? Vocês ouviram? Isso Deve ser Um monstro Dica número 3 Corra de tudo que for ameaçador A gente precisa achar Um abrigo pra gente galera Porque Tá difícil aqui A sobrevivência Esse aqui é o meu amigo Batpet Ele não tem outro nome Porque Eu não sei colocar nome nele Beleza Adoro esse canal de bota Adoro A carteira pode sumir Hein mano Vocês tão ligado né É Chegou mais Tutorial como ser um bobão Simule minecraft na escola Arraste seu amigo Para interpretar com você Tutorial de como ser um fanboy Oi gente Hogsmeade Hogwarts Coisa linda né Eu sou muito emocionado Encontrei esses viadinhos aqui ó São inscritos no meu canal Que aí galera Tiago Tiago Arthur Arthur Oscar Oscar É nóis Oi Queria saber se aí tem um lanche XT tá da sua mãe Ah deve ter da sua também Mas não tem não Porque eu queria pedir Entendeu Tem não pô Mas dá pra encomendar Da tua Ou não Bina Então me rastreia aí nessa bosta Meu telefone 40028922 Solta o funk do japonês Não mas na moral O Sirius Black falou assim pra mim Ih é vamos jogar o FIFA Arroto E aí o que você respondeu Não Não sua pira Não Eu respondi assim Nossa Girang Foda-se Meu irmão Vai tomar um segundo Você vai cair na minha casa Ou você chama isso aqui Não posso Como você chama isso aqui Não sei o que eu preciso Imagina você dando rolê de ovni Que da hora Que chave Que chave Sai da minha casa A Lala Croft é muito gostosa né mano A Lala Croft é muito gostosa né mano Eu falei o que? Lala Croft A Lara Lara Croft é muito gostosa Não é a Lala Croft Foda-se é Lala É Lala agora É Lala É Lala Certo dia Eu estava dormindo na sala da minha casa Tava muito bom né Daí do nada Eu caí Caramba mano Que bosta Ai meu braço Daí eu peguei meu celular Pra ver o horário Daí eu falei assim Nossa mano Eu tô com maior fome Mó larica da porra Daí eu fui em direção a cozinha Pra bater um rango né Eu queria ver o que tinha na geladeira Daí eu abri a geladeira E aconteceu algo muito foda Tinha uma pizza lá mano Uma pizza Daí eu falei assim Caralho Eu vou comer uma pizza Maluco Uá Daí eu abri a pizza Quando eu abri a pizza mano Aconteceu uma parada Que eu não gosto nem de falar mano Muito triste Muito triste mesmo Tava vazia A porra da pizza Caramba Daí eu fiquei puto Eu fiquei puto Porque eu queria Eu tava com fome Tá ligado Eu queria comer essa poça Essa pizza Eu tinha acabado de acordar Daí eu quebrei tudo Quebrei tudo mesmo Chutei mesmo Daí eu falei assim Vou jogar o jogo Mais violento da face da terra Daí eu abri o minecraft mano Mas eu tava jogando lá Daí eu morri pro creeper Daí eu falei assim Vai tomar no cu Jogo o lixo da porra Daí eu fui dormir Daí do nada Eu caí Mó larica da porra Tinha uma pizza lá mano Uma pizza Daí eu falei assim Caralho Tava vazia A porra da pizza Vou jogar o jogo Mais violento da face da terra Vai tomar no cu Jogo o lixo da porra Daí eu fui dormir Galáxia Nave espacial Quem controlava essa nave Era o Snoop Dogg Daí eu falei assim E aí Snoop Beleza E aí mano Beleza Posso dar um rolê na sua nave O que Minha nave Você tá lox Claro que sim Você é muito bem vindo Aqui na minha nave Nave do Snoop Dogg Então me diga Meu amigo Pra onde você vai Então cara Eu tava lá na minha casa Daí explodiu tudo E do nada Eu vim parar aqui Tem como você me dar um helps Um helps O helps tá lá na piscina da nave Cara Como assim na piscina da nave O Michael helps Caraca mano Você é retardo O que Sai da minha nave Daí eu saí da nave do Snoop Quando eu avistei um cachorro Um cachorro lunar E aí Tocão Beleza E aí mano Tem como você falar direito aí Ô seu bosta Nossa Sua esposa tá presa Na nave do Snoop Dogg Você quer que eu resgate ela Na nave do Snoop Dogg Eee 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 Caraca, mano, eu não sabia que eles me colocaram no Minecraft não, maluco Tinha um burro no meio do deserto, né Ele tava com sede Aí o burro, ele viu um cacto Aí ele falou assim, porra, deve ter água dentro do cacto Aí ele pensou assim, nossa, eu vou lá, eu vou quebrar esse cacto E eu vou beber a água que tem lá dentro, né E aí chegou no cacto, ele ficou lá, parado Ele era burro, ele não sabia como quebrar o cacto Não entendi, foi nada, mano Nem eu Seu pai é um sonho? Seu pai é padeiro? Que você é um sonho É o Rafael, né Não, é o Rafael, sim, tô zoando Sabia que era você E aí, tudo bem? Como tá aí? Hã? Fala, garoto, o que que você quer? Eu quero você Eu quero você Eu quero você Você é uma bonita Você sempre foi o meu amor da minha vida É que eu tô de bobeira aqui Você não quer sair comigo, não? Rafael, vou a sério, meu Você vai vir trabalhar ou não vai? Eu tô indo agora Mas só pra te pegar Tá bom, tchau Mano, quem é Rafael? Alô Alô, é o Rafael Oi, fala Eu não vou trabalhar hoje, não Por que não? Ah, tô com preguiça Hã? Tô com preguiça Vou ter preguiça pra pagar o seu salário também Uma bosta essa padaria Por quê? Porque é bosta Eu quero me demitir Por quê? Porque eu não gosto de você, velho Você acha que aqui é brincadeira pra você ficar brigando assim? E por que você vive aqui e fala? Alô? Alô Ô, moleque, você acha que eu tô brincando pra você ficar brigando aqui, caralho? Não, mas é sério, pô O que que você quer? Eu quero me demitir, caralho E por que você tá ligando assim, porra? Ô, você dá o cu na padaria? Quem tá falando, velho? É o Rafael O que é Rafael? O que trabalha aí, caralho? Você tá louco, velho? Que tá louco? O que, porra? Eu vou te fuder, filho da puta Você dá o cu por pão? Eu vou te pegar de jeito que você vai ver, velho Eu vou te dar uns tapas aí, caralho Então vem, filho da puta do caralho Você tá achando que é brincadeira, seu cuzão? Fica ligando aqui, filho da puta Eu vou chegar aí com a minha arma, eu vou te matar Sou filho da puta Você tá dando risada, né, seu cuzão? Faça a minha filha de serviço, filho da puta Se você é um terceiro bom, é caralho Eu vou te matar Filha da puta Padaria de bosta É o Rafael, caralho O que, Rafael? O que trabalha aí, arrombado? E o que que tá acontecendo, velho? Não, eu vou contar, vou contar Me zoaram aí, caralho Me zoaram o quê? Tacaram o pão em mim Ai, se fuder, rapaz Vai mudar o que fazer Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero salvar você Conhece o Fábio Júnior, né? Da sua época, né? Quanto você tem? Quanto você acha que eu tenho? Mentalidade doce, né? Nossa, juregue Nossa, você errói a unha, Papai Noel? Daí o Papai Noel falou assim Ho, ho, ho É o cachorro Mano Olha aí esse começo de vídeo What the fuck Olha a cara do cachorro, mano Pelo amor de Deus Ó, confia aí Olha minha arma, Malena Meu sonho é esse vestido de Papai Noel Realizei meu sonho Então, já que a gente está na época de Natal Eu queria saber se aí tem um pinto No tema do Papai Noel Uma pica bem natalina pra mim Não, não tem Não, não tem Não tem Não Mas que loja forré que, hein, bicha É mesmo, é Verdade Alô, boa tarde É do Sex Shop Sim Então, é que Eu queria fazer uma pergunta Só que eu fico um pouco receoso Porque É um Sex Shop, né? E eu fico com um pouco de vergonha Mas Tem problema eu estar fazendo a pergunta? Depende Depende do que, moça Qual seria a pergunta, moço? Você vai fazer a pergunta Ou você está ligando pra estar zoando? Eu vou fazer a pergunta, ué Se fosse ligar pra estar zoando Eu nem tinha ligado Ah, então faz Então, é Eu queria saber se aí tem pinto que dá choque no cu Tem Quanto você vai querer? 31 Um pra mim 30 pra enfiar na sua bunda Pra sua mãe, né? Que ela é vazia Pronto É sério? Ai, eu tô É de hotel Que saco! Toda hora você vai me interromper Eu não consigo terminar Ah, idiota Precisa bater Precisa bater Precisa bater Precisa bater Me fala, princesa É princesa Precisa chute Precisa me levar a bunda Ai, para É só não passar, caramba Espera Tô idiota Meu Deus Que que é isso? É me dar um chute me batendo Vai cair, vai fazer Não vou tentar fazer negócio Me interromper toda hora Me interromper toda hora Me interromper toda hora Me interromper toda hora É a primeira vez Sua vagabunda Que primeira vez? Consigo ver Vai fazer o que você tem que fazer E falar com essa porcaria aí Eu não consigo terminar Mas que saco Você não poderia fazer o que eu mando Ai, eu não vou me triposta nenhuma não Que saco Que saco Vai fazer o que eu te mandei Bateu a bad agora Sad boys Coitada, velho Meu Deus Irmão filha da puta, né, mano Caramba Amor de irmão é uma coisa tão linda, né De se ver Qual carro você tem aí? Carro? É Aqui vem de moto, amigão Mas se quiser eu venho do meu Quer comprar um Fox? Um Fox? Tá quanto? Pra você, 23 Mas vem com a tua mãe junto? Não, minha mãe não, mano Quem tá falando, irmão? Vamos logo que eu tô trampando Vai É o João O João do passeio, cara O João da onde? Você foi no passeio? O João do passeio? Passei o pau na tua cara Moto relado, bom dia E aí, arrombado? Ô, gente, tudo bem? Beleza? Beleza, viado Já deu com o Ox? Não, já deu, pô Você já deu, cara Eu já dei, dou sempre, mano Tá certo, pô Ô, mano Essas motos aí é tudo véia, mano Não, eu acho também Tudo bem, essas porra Tudo lixo, né, mano? Sabe por quê? Mas sabe por quê? Por quê? Porque é velho, pô Mano, eu vou aí furar os pneus Tudo nessas bolsas Eu também Vou ajudar você Quando chegar aqui Só de raro É isso mesmo É isso mesmo, caralho É isso mesmo É isso mesmo, porra É isso mesmo, caralho Cadê a mina que me atendeu aí? Não, foi bom, pô Essa piranha Desligou na minha cara É foda, né, mano? Ô, quero uma moto, mano Vende uma pra mim Quero É uma que dê pra empinar Que nem eu empino na tua mãe Qual que tem? Tem de duas rodas É mesmo Beleza, mano Qual o nome daí? É... É Honda Honda? Honda Kavinsky Ô, mano Você foi no rodeio? Fui, pô Eu acho que fui O rodeio? Fui Rodeio pau na tua cara? Aham Ele mesmo Ele mesmo, né, mano? Eu vou colar aí hoje, mano Cola aí, cola aí, rapidão Tá tendo churrasco, mano Cola aí Caralho, aí sim, moleque Ô, churrasco Quer comer minha linguiça? É lógico, pô Ô, mano Eu queria uma moto Mais uma moto Que eu coloque meu pinto, assim Também Porque ele é muito grande Que cor? Rosa Que cor você vai querer? Tem, tá tendo Tá tendo? Ô, tu virou meu amigo, mano Mole, vai vir meu amigo, mano Vamos quebrar tudo nessa porra Vamos abrir a nossa concessionária, mano Ronda é o caralho O nome vai ser Buceta Buceta Motors Demorou Pô, tá chatão, mano Vai se fuder Você não vai desligar não, né, mano Ô, Mara E tem trator? Com step, mano E tem tanque de guerra Pra eu quebrar tudo nessa porra? Tem também aquele O verde que fala Ô, mano Vou contar uma piada pra você Conta aí Qual é o animal Que não bate nos outros? Cara Não sei, mano É a galinha Sabe por quê? Por quê? Porque ela tem pena Amigo Meu amigo Desligou Não acredito Nossa Que fome, né, cara? Tem Olha aqui A gente morrendo de fome Ó McDonald's, né? Ó, bem aqui Do lado Ó, eu tô com vontade De comer um Big Mac Ai, eu tô com vontade De comer um CBO Então bora, então bora Nossa, que negócio abandonado Ô, pacara E aí, beleza? E aí, gente Vocês estão sabendo das notícias? Que notícia? Mas vocês não estão sabendo das notícias? Não Estão falando que estão morrendo De fome por aqui Você viu alguma coisa? Estão morrendo de fome Por aqui Tá todo mundo morrendo Beleza Vai começar aqui A corrida de carangos Vou empurrar ele, Teco Foda-se Mano, é tão da hora fazer isso Mas quando faz com a gente É chato Eu tô isolado Isolado Eu vou ganhar É, também? Depois dessa mancada aí? Coitado O cara deve estar me xingando até agora Paulão, me lembra Um cara que trai as mulheres Você trai mulher? Não, que eu não tenho Nossa, cara Que bad Você tá procurando alguma mulher? Eu sou mais de homem, querido Ah, tá Ô, eu tô disponível, sabia? Pô, seria uma boa, né? A resistência Você já assistiu com o Info Panda? Não Ah, então eu não quero namorar você, cara Brother, posso ver Mas o que eu tô querendo dizer É que o meu intuito no YouTube É fazer as pessoas rirem Claro que às vezes eu não consigo Porque meus vídeos são muito ruins Se você aí, você aí Que já é inscrito no meu canal E tudo mais Já deu um sorriso Em algum vídeo meu Tá ligado? Qualquer sorriso Seja nos vídeos antigos Seja nos vídeos recentes Só um sorriso que você me deu Eu já tô feliz Eu considero que A minha meta já tá cumprida Aqui no YouTube Eu espero poder cumprir essa meta Muito, muito, muito mais tempo Com vocês aqui Muito obrigado Se você deu like Nos meus vídeos esse ano Se você viu meus vídeos esse ano Eu só queria te agradecer, cara Vou ficar aqui na minha casinha Ninguém me incomode Quem explodiu minha casa aqui? Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai What the fuck? What the fuck? Fugi, fugi Fugi Ih, mano Filho de uma puta Me pega aqui, seus otários Olha lá o cara Me pega aqui, seus noobs Seus noobs E aí, Chongo Mongo E aí, você vai vir atrás de mim? Vai Vai, seu trouxa Seu otário Seu otário Ó, o cara tá me dando sopa, mano Hum, ele tá te dando sopa Então passa o rodo Esse pau no coelho me matou É mesmo? Foda-se Tá porra, ó a treta rolando aqui Ó a treta rolando aqui Eu vou fugir Ai, ai Eu tô bem triste Eu cansei de viver Eu vou morrer afogado Tchau, gente Não Porra Ó a treta rolando aqui, mano Ih, eu tô ficando no long 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 O que que tá acontecendo aqui? Caralho Que puta É